Sobreviva no Minecraft utilizando a Lucky Block Fence, isso que nós vamos fazer hoje, vamos lá, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho Será que a gente consegue sobreviver aqui com a Lucky Block Fence? Bora que bora cara, vamos quebrando essa daqui já E olha, veio já uns itens aqui bem estranhos, bem nada a ver né, tipo uns itens bem estranhos aqui, tipo ovo de spawner de cavalo Ó, e pra mostrar pra vocês a gente tem tudo isso de Lucky Block aqui no inventário, tipo, tem quase um pack espalhado por aqui, então a gente pode abrir tudo Já foi o primeiro item bom, uma calça, já vamos deixar assim ó, porque agora a gente tá bonitão, vamos abrir mais uma, deixa eu ver Temos aqui um peitoral, esse peitoral aqui me dá mais vida cara, vocês estão vendo aqui ó, que tá ali mais pontinhos de Lucky Block subindo Vocês estão vendo ó, subiu um, agora vai subir mais um, e assim a gente vai ficando mais forte com o tempo, entendeu? Bora que bora, vamos pegar mais essa, veio uma maçã cara, essa maçã da Fence aqui é uma maçã muito forte Dá uma olhada pra ela ali, é uma maçã bem forte, mas eu já vou comer ela cara, eu quero ver o que acontece ó, deixa eu ver Uou, completamos toda a nossa vida, estamos invisível, e olha, a gente tá bem forte, a gente não leva dano de quase nada agora Por quê? A gente tem resistência número 4, né, número 4 aquele ali, caraca, isso é muito forte, vamos ver mais uma Deixa eu ver, aqui a gente tem outra calça, essa calça aqui, deixa eu ver, é uma calça, uuuh, é uma calça que dá velocidade também Só que eu prefiro essa, eu acho essa daqui bem mais bonita do que aquela outra, bora lá, vamos abrir uma aqui A gente tem um capacete, capacete Samuel, olha que da hora cara, que capacete bonito, pera, deixa eu jogar no chão pra vocês verem Olha, ele tem um design ali meio marrom, cara, esse aqui é bonitão, gostei, 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 vamos ver mais uma A gente tem outro peitoral, só que agora, pera, tá encantado? E esse tem, ah não, tem os mesmos encantamentos, achei que tinha mais encantamento, hein, achei que tinha mais, vamos lá, pera Preciso pegar aqui, ué, por que que não tá dando pra gente? Ah, que estreita, dine a nossa vida, beleza, temos aqui um negocinho desse, vamos jogar aí Minérios, perfeito, temos aqui diamante, ouro, ferro, ferro não, ferro não, temos esmeralda, dá pra gente trocar já Até com os villagers aqui, cara, se a gente quiser, ó, não, esse daqui não dá pra trocar nada, esse daqui também não Deixa eu ver esse aqui, esse aqui, também não, cara, os villagers estão meio trolls, meio trolls, esse aqui, troca o que? Também não troca nada, mas tudo bem, tudo bem, vamos continuar aqui abrindo, ó O melhor, não, não acredito, deu ruim, deu ruim, o que aconteceu? Socorro Pera, cegueira por oito minutos, cara, é impossível sobreviver com isso, então vamos tirar aqui todos os efeitos E agora a gente voltou a ser rubinho normal, olha o que que dá pra gente fazer, galera, vamos pegar aqui um pouco de madeira Pera aí, rapidamente, só pra eu mostrar pra vocês o que que dá pra gente fazer aqui Que é uma coisa bem legal, cara, vocês vão ver, ó, pega aqui a madeira, vamos fazer aqui a nossa crafting, beleza E aqui na crafting, dá pra gente criar aqui, ó, bloco de diamante, beleza, e colocar a lucky block, entendeu, galera? Então, tipo assim, essa lucky block, ela tá 100% agora, olha isso aqui, 100% da sorte, vamos ver o que acontece? Deixa eu ver, ah, cara, o que que é isso? Veio uma bomba, cara, vamos jogar ela ali, ó Não, não, isso aqui, não é uma bomba não, é de tomar Que que é isso? A gente tomou uma bomba, cara, que doideira Que da hora, eu gostei, achei muito divertido isso Ó, se a gente colocar assim também, a gente consegue criar uma de 48, pera, vamos criar de 100, eu quero de 100 100%, então vamos colocar ouro agora aqui assim, deu 100, tá, se eu tirar um, ainda dá 100, tirar outro, 100 Ah, 94, então a gente tem que colocar um desse e... Temos aqui mais uma 100%, vamos ver Uou, olha que bonito XP infinito, cara, que da hora Nossa, isso aqui com certeza é uma das coisas mais bonitas que tem no Minecraft Parece que a gente tá tendo, sei lá, um poder do Goku, um poder de Super Saiyajin O problema é que fica muito barulhinho também, né? Então vamos tirar, beleza? Bora criar aqui mais uma lucky block da sorte Dessa vez eu vou criar tudo com ouro, ó Deixa eu ver aqui, dá 48 Se eu jogar assim também, vai dar mais 96 E se eu jogar uma aqui, vai dar 100%, beleza? E... Pão! Um arco! Perfeito! Temos um arco, o que que ele faz? Vamos ver Ele atira... Nó! Olha esse arco, cara! Ele atira muita, muita flecha E ele já dropa aqui pra gente a carne dos animais, ó Prontinha pra gente comer, beleza? Vem cá Ihihihi! Da hora! Eu particularmente gostei Gostei desse arco aqui E agora, vamos criar aqui, ó Mais duas, cara Vamos criar aqui, ó Mais duas da sorte 100%, né? Deixa eu ver, deu 100% Uma Abri Deu aqui pra gente uma espada Lucky e Lucky Potion Vamos jogar Lucky Potion na gente? Lucky Potion da sorte Tataratatatatá Ó! Ficamos fortes? Não, não ficamos tão fortes não Só ganhamos mais XP ainda E aqui, mais XP ainda Cara, que que é isso? Daqui a pouco a gente vai ficar com XP colorido Infinito Que doideira Gostei Vamos nessa Vamos abrir aqui, ó Mais um monte Eu vou juntar tudo E vou fazer aqui agora Uma super torre Galera, vamos fazer a torre de fens E começar a quebrar, ó Vai descendo Pera, aqui embaixo eu tenho que jogar aqui Um desse Que isso? Travou tudo! Que que aconteceu? Travou tudo, galera! Eu acho que veio alguma coisa boa Ou não, ou não Só travou mesmo Uou! Veio um monte, cara Um monte mesmo De estrelas Do Do Wither Por isso que travou, cara Sempre que vem Estrelas de Wither assim Ele realmente trava Que da hora! Nossa! E com a estrela de Wither A gente colocando Umazinha aqui A gente transforma Isso daqui Isso daqui eu vou mostrar Depois pra vocês Mas, ó Dá pra gente fazer aqui 100% Em todas Então vamos pegar aqui umas 20 Vamos colocar isso e Pau! Uou! Olha o tanto De Luck Block Dá sorte, cara Vamos criar todas aqui Beleza Vamos colocar Dá sorte Só vamos quebrando Só vamos quebrando Ó, a botinha Agora sim Veio a botinha Vamos nessa Outra botinha Será que isso daqui é melhor? Vamos ver Nossa! Isso daqui é melhor, hein Essa daqui foi melhor Vamos nessa Mais uma Uou! Mais XP pra gente Eu quero pegar nível 30 Pelo menos Vai, vai Agora dá, hein Agora a gente pega nível 30 Vamos ver Nível 30 Vem pra mim Uou! Peguei nível 30 Deixa eu ver o que tem nessa Uma bazuca Pera O que é que faz? Uou! É uma bazuca Ah, ela só atira Só Não! Ela explode também Que? Que aí? Ela joga Creepers, ó Pelo que eu tô vendo Caraca Ela joga Creepers Beleza A gente tem aqui Mais um arco Esse arco aqui É o arco do Félix Deixa eu ver se ele é bom Ó Vamos ver se tem algum mob Não tem mob não Então vamos atirar pra lá Vamos continuar Quebrando nossa torre Eu tinha esquecido Maçã Maçã Fens Maçã Eren Ah não Não é possível, cara Ela deu lentidão pra gente Tira tudo Que que é isso? Melhor a gente abrir Mesmo aqui As nossas As nossas da sorte Né, cara Que vai dar Vai dar mais sorte De tudo, né Porque essa daqui tá horrível Vamos lá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Não, 9 Eu quero colocar essa daqui Beleza Quebra essa Veio o poço Tá, vamos jogar aqui no poço Uma estrela Uou! Esmeralda Da hora Vamos quebrar essa Veio outra botinha Que eu não preciso Aqui a gente tem Um capacete, cara Temos um capacete Olha que da hora Esse capacete de guerreiro Beleza Temos um capacete de guerreiro Aqui a gente tem Coisas de encantamento Beleza Perfeito Tudo que eu precisava Aí, agora sim, hein Peguei nível 30 E peguei aqui Tudo que a gente precisava Pra encantar os itens Então agora Dá pra gente criar aqui, ó Deixa eu ver Nosso local de encantamento Vou criar bem aqui no meio mesmo Vamos lá aqui, ó Colocar um, dois, três Acho que não vai dar certo não Acho que vai ficar faltando Um, dois Pera, aqui três ali Aqui pra cá E pra cá Aí, vai dar certinho Um, dois, três E ainda sobrou um Pra colocar ali Ó, agora a gente consegue Encantar alguma coisa Será que a gente consegue Encantar isso? Não Isso, a gente consegue Encantar a calça Então vamos tentar Encantar isso aqui, ó Já que a gente tem É, lápis da Zully Inquebrável Tá bom Inquebrável e proteção Ou seja, agora a gente tá Muito mais forte do que antes Galera Beleza, beleza, beleza Vamos continuar quebrando aqui Pega a picaretona E plow Porco Tá, porco Aqui a gente tem Bazuca de novo Temos aqui o quê? Outro poço Vamos jogar lá Que bloco da sorte Aqui dentro Nossa, veio o bloco de diamante, cara Parece que quanto melhor O bloco que você joga lá dentro Mais coisa boa vem Da hora Gostei Aqui a gente tem o quê? Uma batata frita Vamos comer Pera aí Vamos comer essa batata frita Vamos ver o que acontece, ó Comi Comi E ganhei vida infinita Olha que épico, cara Aí sim, hein Ficamos praticamente imortais Ganhamos aqui o arco da Fence Que é bem fortão Deixa eu ver mais o quê Mais estrela Temos aqui o quê? Um arco Cara, tá quase acabando As nossas da sorte E galera, sério Sobreviver com a Lucky Block Fence É a melhor coisa que tem, né? Agora dá pra gente fazer isso aqui Uou Ah, pera Eu não fui jogado pra cima Pera, eu quero ser jogado pra cima Ai, não deu Não deu, não deu Eu quero ser jogado pra cima Agora Agora Ó, pula Ah, ele não joga a gente Tanto pra cima assim Eu pensei que jogaria Pum Olha, foi quase, hein Foi quase Mas galera, é isso Vocês gostaram da Lucky Block Fence aqui Onde a gente sobreviveu com ela No Minecraft Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Beleza? Então é isso Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau